Fala rapaziada Estou trazendo um vlog aqui pra vocês Vlog não, trilha né Trilhazinha Trilha de bike rapaziada Estou sem conteúdo né pro canal Então vamos fazer uma trilhazinha Indo pra casa Beleza Fui na casa do meu irmão Jogar play mais ele Jogar videogame Já estou voltando né Voltar dia porque A noite é tenso Os bonequinhos sempre ficam aí Estamos indo aqui na nossa bike É A marcha está mais leve então Vamos de boa né Gostei bastante Quem não for inscrito se inscreva aí no canal Nós chegamos a arrumar os oito mil Se tiver ventania no vídeo me desculpe Vamos pra cima Deixa ideia de vídeo aí também Beleza nos comentários Tem que Estar gravando conteúdo né Diariamente pra vocês E não dá fácil não rapaziada Mas é isso aí Vamos que vamos Marcha nos conteúdos né Só bora Resenha de bike Indo pro setor JK Ó vamos Vagazinho que daqui pra lá tem chão Mas é isso né Tamo junto Vamos que vamos Marcha nos conteúdos Fé Bora pra cima rapaziada É nóis É nóis Tchau 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 Tchau